Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, mora em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira e nós estamos entrando no ar com mais um TVC agora para você ao vivo. E sextou, né? Hoje sextou comigo, Rodrigo Lucas. Muito prazer em poder entrar na sua casa e deixar você muito bem informado. Claro que você pode participar com a gente, interagir a nossa programação, nosso WhatsApp na tela para você participar, para você, claro, mandar a sua selfie, mandar a sua participação, tá aí, 992-3445-39. E claro que as nossas fanpages também do Grupo RCN de Comunicação, você internauta, já agradecendo o seu carinho, já agradecendo a sua audiência, tá na tela aí, culturaTVC, arroba JP News, MS. E como eu disse, né? Hoje o Israel teve que se ausilitar, eu, Rodrigo Lucas, estou aqui preparado para deixar você muito bem informado nesta sexta-feira. Tá bom? E ó, eu já agradeço muito, muito, muito a você que está do outro lado da telinha, a você que está acompanhando a gente pela TVC Canal 13.1, pelas nossas redes sociais também, através da Rádio Cultura FM 106,5. Muito obrigado por me permitir, para que eu entre na sua casa. E claro, quero a sua companhia, tá bom? Equipe preparada para levar até você informações. O que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região, você fica sabendo aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos nessa? E ó, hoje, atenção, você que foi infectado com a Covid-19, você ficou com alguma sequela da doença? Tem pessoas que estão aí há meses sem olfato, sem paladar, fadiga, falta de ar. E hoje nós vamos trazer aqui no TVC uma reportagem exclusiva sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos falar também sobre a vacinação da Covid-19. A quarta dose já está liberada, você sabia disso? É, tem um novo público aí, já já traga essa informação. Nós temos o quadro A Casa é Sua, né Mari Verdam? É isso mesmo, Rodrigo Lucas, muito bom dia. Bom dia para o pessoal que está nos acompanhando aí de casa, do trabalho, no carro. Sextou com o S de Senhor, muito obrigada por mais uma semana, por mais um dia aqui de TVC agora. E olha só, Rodrigo, tem muita coisa que vai rolar hoje, inclusive chocolate amargo, é isso mesmo? Olha, rapaz, adoro chocolate amargo. Você gosta, Mari? Eu gosto, eu gosto. E além de chocolate amargo, também tem sorteio do Pix Verde Amarelo. Já estou ansiosa para saber quem vai levar R$ 500,00 para casa, hein? R$ 500,00. Começar o fim de semana bem, hein? R$ 500,00 na manga para você hoje no nosso TVC. Pois é, e você que está aí em casa, continue com a gente, porque o TVC agora está no ar. Muito bem, e nós já vamos direto para as ruas de Três Lagoas. Hoje teve operação da polícia contra uma quadrilha especializada em falsificar documentos aqui na região. Quem chega com a informação é o nosso repórter policial, Henrique Neto. Henrique, conta para a gente sobre essa mega operação que aconteceu aqui em Três Lagoas. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos. A operação prende o suspeito de integrar quadrilha que falsificava documentos. Um homem foi preso em Três Lagoas durante a operação Fox, que foi deflagrada hoje, sexta-feira, em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Essa ação, realizada pelo Departamento de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado, TRACO, em conjunto com a equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional, SIG, ainda conforme a Polícia Civil, a operação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa ligada à falsidade de documentais diversos e outros delitos conexos. Conforme registra o policial, o preso foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado a um estabelecimento penal aqui de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça. Portanto, está aí, falsificação do documento, está dando aí o que é pano para as mangas, ou melhor, está dando xadrez, cana dura, para mais um aí que foi preso aqui em Três Lagoas. Eu volto a repetir, esse trabalho é um trabalho conjunto com policiais aqui de Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. Eu volto com você aí nos estúdios, Rodrigo. Muito obrigado, Henrique, pelas suas informações. E a gente sempre fala aqui sobre essas ações que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, essas ações conjuntas, e é importante a gente falar sobre isso, porque ações conjuntas das polícias reforçam a segurança aqui em Três Lagoas e acabam colocando esses indivíduos atrás das grades. Então, parabéns à polícia e, com certeza, várias ações conjuntas vão acontecer. Parabéns aos policiais que estiveram nesta mega operação aqui em Três Lagoas. E olha, as vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, viu, gente? Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize o seu sonho de ter aí a sua casa, enfim, casas com dois dormitórios, portaria, 24 horas, tem piscinas, quiosque para churrasco, academia, quadra poliesportiva e há três minutinhos só do shopping. Olha que legal, ideal para você viver num lugar, num lugarzinho aí que você gosta, tá? Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. WhatsApp é o 99911-3232, 99911-3232, especialização de empreendimentos. Então, aproveita, tá? Dá uma passadinha ali e, claro, né? Faça já a sua aquisição desse empreendimento, tá bom? Ó, e o negócio é o seguinte, né? Nós temos aqui o VT, vamos rodar então o VT, roda lá. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria, 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e há três minutos do shopping. Ideal é viver num lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Muito bem, tá aí, Bela Vista, pra você de Três Lagoas e toda a nossa região. Mari Verdana tá comigo aqui. Mari, a gente sempre tem aquela perguntinha que a gente faz pros nossos telespectadores. Sim. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Qual? É o grupo RCN de comunicação, Rodrigo? E claro que hoje já já tem mais um sorteio. E aí você sabe, né, Mari? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha também você que acompanha a gente, né, Mari? Com certeza, essa promoção todo mundo ganha. Inclusive você que acompanha aí o TVC Agora, até mesmo o Pulseira de Prata, toda a programação do grupo RCN, também você concorre a quinhentinha toda sexta-feira. Como é que faz pra gente participar, Mari? Muito fácil. Muito fácil, Rodrigo. Olha, nosso WhatsApp, senhor diretor, por favor, na tela. Olha, muito bem, muito obrigada. É o 992-34-4539. 9-9-2-34-4539. Você pode mandar uma mensagem de texto, pode mandar uma selfie assistindo ao nosso programa, pode também mandar uma nota de áudio. Automaticamente você já recebe aí no seu celular um link. Pode clicar, que é super de confiança, tá, gente? Pode clicar aí, não é golpe, não é nada. Dois minutinhos você preenche e pronto, já está participando. Muito bem. E claro que nós temos as nossas empresas parceiras que estão participando com a gente. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, tem também o Posto BRNK e também o Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, tem Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil. E claro, essa promoção é um bolaço do Grupo RCN de Comunicação, né, Mari? Com certeza. Então, você que está acompanhando a gente, já manda a sua selfie para cá, ó, 992-34-4539, né, Mari? Isso, eu já estou aguardando. Falando em selfie, sabe que aqui nós temos uma pose de milhões, né? Ah, tem a pose? Você está preparado? Ai, meu Deus, vamos lá. É que assim, você tem que estar preparado, porque hoje é sexta-feira, hoje nós vamos sortear três pessoas que vão levar uma grana para casa. Então, assim, você tem que estar preparado para essa pose, porque tem que ser a pose. Então, vamos lá, bora. Então, vamos. Você que escolhe. Por favor, você que está aí na sua casa, pegue o seu celular, vou esperar. Vamos esperar, então, um pouco desbloquear lá o celular, né, o pessoal desbloquear. Desbloqueou, coloca na câmera frontal e, Rodrigo, deixa eu ver como é que você está aqui. Aqui, ó. Ótimo, vou ficar aqui também. Vou cruzar os braços para ficar mais bonitinho, né? No três. Vamos lá. No dois, no um. Pronto, essa pose está muito diferenciada. Ó, já começou até a vibrar aqui, o telefone já está chegando, as mensagens. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito bem. Participa com a gente, tá? Manda sua selfie aí. Beleza? Tamo junto? E, ó, já, já, nós estamos de volta com o nosso TVC. Daqui a pouquinho tem muito mais informação aqui na tela da TVC, canal 13.1. Você não sai daí, a gente volta já. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Indie Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também! Ó, D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o TVC Agora, nessa tarde, né? Quase comecinho de tarde de terça-feira. Imagens da rua Antônio Trajano dos Santos, aqui em Três Lagoas. Nesse momento, 29 graus, tempinho seco, né? E não temos previsão de chuva para esse fim de semana. Então, nós teremos um fim de semana, o tanto quanto seco é importante, né? A gente fala bastante sobre isso, sobre a hidratação. É importante você tomar muito líquido, tomar muita água, né? E se hidratar. Porque nesse tempo seco, tempo propício para as doenças respiratórias. Muita gente sofrendo com isso, né? Então, tá aí. Imagens da Antônio Trajano, aqui na cidade de Três Lagoas. Gente, e por falar em tempo e temperatura, vamos ver, então, como é que vai ficar a previsão do tempo para esta sexta-feira. Roda lá. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva para Três Lagoas. A umidade relativa do ar oscila entre 20 e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Muito bem, Thaí, temos temperatura aqui para Três Lagoas e nós vamos ao vivo direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, com os destaques desta sexta-feira, a nossa jornalista Glória Maria, falando direto de Campo Grande com a gente. Bom dia, Glória. Qual o seu destaque para esta sexta-feira? Bom dia, tudo bem? Bom, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, assinou nesta quinta-feira o decreto de emergência para os municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana, Porto Morte, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Cotinho e Bodotena, Jardim, Bonito, Anastácio, Corguinho e Rio Negro, afetados por desastres classificados como incêndio florestal, incêndio de parques, áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanentes nacionais e estaduais ou municipais. A publicação entrou em vigor hoje e tem duração de seis meses. O decreto foi motivado pela intensa estiagem que já dura mais de 25 dias no estado e o aumento em focos de incêndio em todo o estado daqui do Mato Grosso do Sul. Tá certo, Glória. Muito obrigado pelo seu destaque. Uma ótima tarde de sexta-feira. Bom fim de semana para você e para todos da CBN, hein? Muito obrigada e igualmente para você também. Tá certo. Tá aí a Glória falando ao vivo, direto de Campo Grande, a nossa capital do Mato Grosso do Sul. E olha só, vereador de Paranaíba, preso por abusada neta de nove anos, é cassado por quebra de decoro parlamentar. A defesa diz que deve recorrer da decisão na justiça, alegando que houve ilegitimidade da denunciante e a condução do processo no legislativo. O Alex Santos tem todos os detalhes. Põe na tela do TVC. A Câmara Municipal de Paranaíba caçou o mandato do vereador Nelo José da Silva por quebra de decoro parlamentar. A sessão foi realizada na quinta-feira com 12 votos favoráveis à perda de mandato. De acordo com a denúncia, o parlamentar é suspeito de abusos à neta de nove anos. Nelo teria direito a participar da sessão por videoconferência. Mas a defesa acabou solicitando que ele não participasse como forma de prefeição. A prefeição foi pública, mas também ocorreu com algumas restrições, como, por exemplo, o número de pessoas na Câmara Municipal, a proibição do uso de celulares, assim também como manifestações de qualquer natureza. Andercley Niqueiroz, do Podemos, não participou da votação. A parlamentar é parte denunciante, sendo então substituída na sessão pelo suplente, Júnior Tomás, também do mesmo partido. Já o vereador Paulo Borges, o bodinho do PSDB, como parte interessada no processo, também não votou na sessão. Além da perda do mandato como vereador, Nelo também perderá os direitos políticos por oito anos, ficando então impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público durante todo esse período. Nelo estava afastado compulsoriamente e sem remuneração desde o dia 14 de março de 2022, pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Paranaíba, quando foi então decretada a prisão preventiva pela justiça. Paulo Borges, o bodinho, ele assumiu a suplência do partido após o afastamento do vereador. A defesa técnica do vereador disse que já era esperado o resultado, pois a Câmara atenderia os anseios populares e também deve recorrer à decisão na Justiça, alegando que houve ilegitimidade da denunciante e também em relação à condução do processo no legislativo. É um caso um pouco delicado lá em Paranaíba, né? E olha, agora eu vou falar com você sobre a Odonto Company. Você que já perdeu seus dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura, porque a dentadura machuca o céu da boca. Na Odonto Company a dentadura é implantada, então ela não vai no céu da boca, não sai, não machuca. E ó, a melhor fica topzera, né? Você que ainda não conhece a Odonto Company, você que é de Três Lagoas e é da nossa região, são dois consultórios para melhor te atender, um na Capitão Olinto Mancini e também na Bruno Garcia, tá bom? O WhatsApp é o 98449-5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E claro, né? Você tem que conhecer. Você que não conhece, dá uma passadinha, manda mensagem no WhatsApp que eles vão atender você. Roda o BT. Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. E nesse sábado nós temos aí uma festa julina, já que nós estamos nesse clima de festa julina, né? Uma festa muito especial. O Israel Espíndola, ele foi até lá e traz todos os detalhes para a gente. Eu estou aqui no Lar de Idosos Euriptes Barçanufo, porque no sábado, isso mesmo, amanhã acontece a tradicional festa julina. Inclusive a decoração já está aqui tudo pronto. É uma festa, infelizmente, não é aberta para a população, por conta, ainda estamos vivendo uma pandemia e precisamos aí preservar a saúde desses idosos. Mas sobre esse assunto eu vou conversar com Cristóvão Oliveira, que é o coordenador aqui do Lar. Bom, não é uma festa aberta, mas a população pode participar. De que forma? Bom dia a todos. A população pode participar, sim, nos auxiliando nessa tarefa de suprir o Lar dos Idosos. A população tem feito esse papel de maneira muito legal, muito boa. A qualidade de vida que se imprime aqui dentro se deve à participação da sociedade. E ela é sempre muito ativa quando nós fazemos algum apelo de alguma necessidade. Por isso, nós temos um Lar dos Idosos com boa qualidade de vida, repito, com condições de recepcionar bem. E, naturalmente, essa festa programada para no próximo sábado, ela reflete aquilo que nós temos aqui dentro. A serenidade, tranquilidade e capacidade também de ofertar a eles tudo aquilo que a nossa cidade pode oferecer aos munícipes. Afinal de contas, Três Lagoas é uma cidade hoje com uma arrecadação exemplar, uma arrecadação muito boa. O PIB do município de Três Lagoas contribui de maneira intensa para o PIB nacional, vamos dizer assim. Então, tudo isso precisa estar refletido também na qualidade de vida dos seus idosos, das suas crianças, da rede feminina de combate ao câncer, daqueles que trabalham com drogas. Enfim, essas instituições precisam estar bem amparadas também, tal qual aqueles, os munícipes, os outros munícipes. Então, nós estamos assim, programando para sábado uma festa com a participação de músicos, que dê uma recriação muito boa aos idosos e na expectativa também de que a população continue a nos emprestar esse auxílio, essa contribuição que nós temos recebido. E é uma contribuição muito valiosa, que vem sob a forma de doação de roupas, que é entregue aqui na frente ou lá no Mercatudo, que é utilizada pelo nosso brechó e o produto aplicado aqui no Lar dos Idosos. Muitas vezes, é os poderes constituídos. O Executivo nos ajuda na remuneração dos profissionais. Nós estamos iniciando agora uma parceria com a primeira vara criminal de Três Lagoas. E nós esperamos que, em breve, também o Poder Legislativo se manifeste para realizar uma parceria conosco. Então, tudo isso que recebemos e que é bem aplicado, ele reflete na qualidade de vida dos seus idosos e, por consequência, também na qualidade de vida da população traslagoense. Sr. Cristóvão, quantos idosos hoje o Lar está assistindo? São 32 idosos, a nossa capacidade máxima. E há uma fila grande de espera, porque, na realidade, a vaga só se abre quando há um falecimento, como se dizem, para nós, ao desencarne. Só quando há esse falecimento é que nós abrimos uma vaga, 16 homens, 16 mulheres, e eles permanecem aqui até o final da vida. Não nos importa muito se encontramos ou não os familiares. O que importa é a maneira como eles são tratados aqui, o respeito, a consideração, seis refeições por dia e uma qualidade de vida, que eu digo que é das melhores, porque nós acompanhamos um grupo também de pessoas, de trabalhadores, de colaboradores aqui, profissionais. E, nesse espaço, eu digo que é muito importante nós termos aqui um curso superior de enfermagem, cursos técnicos para formar técnicos em enfermagem, porque tudo isso reflete dentro da nossa casa de que acolhe os idosos. E é isso que nós estamos observando. E é isso também que nós vamos deixar transparecer no dia da nossa festa, no dia de sábado, para os idosos, e ainda de maneira restrita, para os familiares, dos colaboradores, para um grupo restrito. Só para a gente recapitular, então, para a população que tem interesse de poder ajudar, o local para doações. Isso. Aquele que pode ajudar, continue nos ajudando. Pode ser entregue a sua doação diretamente aqui no Lar dos Idosos. Pode ligar também para o Lar dos Idosos, se há um interesse na colaboração em numerário, em recurso financeiro. Eles vão oferecer, de maneira segura, a forma como deve ser depositado esse valor. E também, utilizando o nosso brechão Mercatudo, onde se vende roupas usadas, mas em perfeito estado, para utilização perfeita para serem utilizadas ainda, nós vendemos a preços simbólicos. Pode utilizar também o nosso brechão Mercatudo, estará colaborando conosco. Enfim, da maneira como a própria pessoa se apresentar ao Lar dos Idosos, dizer, eu tenho uma hora por semana, eu gostaria de doar essa uma hora para um trabalho benemerente. Nós vamos encaixá-lo de acordo com a sua disponibilidade. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, então, neste sábado tem Festa Julina, aqui no Lar dos Idosos. Volto aos estúdios. Obrigado, Israel, pelas suas informações. Festa Julina. Você já foi para alguma festa Julina? Já, e Julina também. Julina também. E você? Ah, eu... Ótimo, eu sou bailarino. Esse ano, esse ano, você já foi em quantas? Ah, esse ano eu fui uma só que a gente teve aqui no grupo, né? Do grupo, né? Só essa. Mas estou aí para convites. Não, meu nome é pronta. Eu já fui em três só esse ano, mas meu nome é pronta. Julina, a gente não pode se pensar, né? É, você que tá fazendo festinha aí ou vai fazer aquela festinha, convida a gente. E a Agostina, vocês vão? Agostina, vou também. Ó, o Ricardo falando, se a gente vai a Agostina, vou. Vamos também. Julina, Junina, Agostina, a gente é... Setembrino. É só convidar a gente... Setembrina. Não tem, é. Mari, vamos fazer o seguinte, vamos ver o pessoal que tá participando com a gente, né? Vamos, já tem uma galerinha aqui, Rodrigo, já participando, mandando selfie, mandando mensagens. Então, bora aqui para o nosso telão. Bora para o nosso telão aqui, vamos ver o pessoal que tá participando com a gente. Para as participações. Lembrando que você pode mandar a sua selfie, pode mandar a sua foto no nosso WhatsApp, beleza? Vamos lá? Beleza, olha o WhatsApp lá na tela, ó. Tá aí, ó. 992-34-45-39. Bora, esse aqui. Olha, Marcelo Batista, você já conhece o Marcelo? Ô, Marcelo, o Marcelo eu conheço. Marcelo, ele tá aqui conosco todos os dias. Valeu, Marcelo. De manhã, à tarde ou à noite, ele está aqui conosco. Obrigado, Marcelão. Marcelo, beijo pra você, bom final de semana, viu? Ótima sexta-feira. Eu mando abraço, né? Um abraço. Um abraço. Vamos lá. A Elaine é mais conhecida como a rainha do cardápio. Inclusive, Elaine, cadê o cardápio de hoje? Ah, é? Estou aguardando, ela sempre manda o almoço dela pra gente. Ela que manda aquelas fotos dos almoços? É, se acompanha ali, né, dos bastidores. Nossa, já me deu até a fome, viu? Arroz, feijoada. Delícia. Nossa, farofa. É a rainha aí do cardápio. Um beijo, Elaine, pra você. Ótimo final de semana e obrigada pela sua participação, viu? Já tá participando do Pix Verde Amarelo? Dá tempo, hein? Pra outra semana, porque hoje, ó, quem fez o cadastro, fez. Hoje já temos sorteio. Daqui a pouquinho. Vamos lá, tem mais fotos? Temos. Olha, tá vendo a pose de milhões? Ah, essa pose aqui, ó. Pose de milhões. Bom dia, meus maravilhosos. Que Deus continue protegendo vocês sempre. Sou a Bárbara do Bela Vista. E esse biquinho foi de proposta, esse biquinho aqui? As pessoas, quando vai tirar foto minha, você não sabe. Eu saio assim, eu saio assim. Mas ficou bonito. Ficou bonito? Olha que bonitinha. Tchucucu, tchucu. Olha, é. Besta. Tem mais? Vamos lá. Temos mais. Temos a dona Gelinda. Beijo. Tá sentindo o cheiro? Hum. De comida? É lá da casa da dona Gelinda. Oh, dona Gelinda. Todo dia ela nos acompanhando dessa TV, que fica na cozinha dela, Rodrigo. Ah, então ela tá lá comendo agora, ou preparando o almoço, acompanhando a gente. Sim, e acompanhando a gente. Um beijo. Dona Gelinda, obrigada, viu, pela sua participação. Temos mais? Eu nem sei se nós temos mais. Tem mais? Tem mais fotos? Ah, temos um recadinho aqui, ó. Olha só. Lê aí pra gente, Rodrigo. Boa tarde, Mari e Rodrigo. Boa tarde. Quem mandou essa? Boa tarde. Quem mandou essa foi a Sabrina. Sabrina, um abraço pra você. E também temos mais um Boa Tarde, Mari e Rodrigo, do Seu Cláudio. Seu Cláudio, manda aqui o bairro, manda o bairro de vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada aí pela participação. Tamo junto, tamo junto. E ó, no próximo bloco a gente vai trazer uma matéria bacana que a Tati fez, referente o pós-Covid. Muita gente aí fica com algumas sequelas ou algo do tipo. A gente vai falar mais sobre esses casos aqui no TVC, tá bom? Sai daí não. Volta já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 20x1, 21, retificado, R$ 99,90. Porta Sassazac branca, R$ 1.599,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, R$ 399,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar, R$ 1.199,90. Compra em até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela, aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora Estamos de volta com o TVC Agora. E lembrando que você também pode assistir o TVC Agora no Facebook. Acesse aí as nossas fanpages. facebook.com.br cultura tvc e facebook.com.br jpnews, tá bom? E aí você pode acompanhar o jornal na íntegra. Você também pode curtir e compartilhar e comentar todas as nossas reportagens, tá? Lá no YouTube você encontra o nosso canal, youtube.com.br tvc3lagos, onde nós estamos ao vivo também todas as reportagens, os jornais, os programas aqui da TVC. Você pode acompanhar lá também. Participa também pelo WhatsApp, enfim, toda a nossa equipe de prontidão para atender você, tá bom? O número é o 992-34-4539, tá? Repetindo para você, 992-34-4539. Esse aqui, ó, tá bom? Você que não participou ainda da promoção Pix V de Amarelo, já abrindo aqui para que você participe hoje, nós teremos sorteio daqui a pouquinho, tá? E aí você pode já participar também para a próxima semana, pré-selecionado para a próxima semana aqui do TVC agora, tá bom? 992-34-4539, tá bom? Vamos seguindo aqui com o TVC. E olha, você já teve Covid? Se você disser que sim, responde outra coisa. Você não ficou com alguma sequela ou com algum sintoma lá da Covid que parece que está aí com você até hoje, né? Tem muita gente que passou pelo Covid e sempre reclama, né? Olha, eu tô com uma sequela do Covid, uma tosse, uma fadiga. Isso é conhecido como Covid longa e tem atingido muitos moradores. A Tati Simon preparou uma reportagem sobre isso. Vamos acompanhar. Após dois anos de pandemia, a Covid-19 continua gerando preocupação à saúde dos moradores. Com mais de 500 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo todo, uma das faces da doença que ganha destaque é a persistência dos sintomas, a chamada Covid longa. A queda de cabelo, por exemplo, é um dos sintomas mais clássicos. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica o porquê da situação. A Covid é uma infecção. Toda infecção, ela vai gerar um aumento da nossa defesa para tentar combater essa infecção. E isso faz com que essa defesa também, ela agrida, acaba agredindo a nossa pele, o nosso organismo, né? Por exemplo, na Covid, a gente vê casos das pessoas que ficam piores, até do quadro clínico, do sistema imunológico que tenta defender contra o vírus, né? E isso acontece no cabelo. Então, há uma agressão, tanto do vírus também, ou já tem cientificamente comprovado que o próprio vírus agride a bainha do pelo, ali, né? No folículo piloso e o sistema imunológico da gente mesmo acaba agredindo. E o que que faz, então? Ele vai fazer o cabelo entrar mais rápido na fase de queda, que chama telógeno. O cabelo telógeno é a fase de queda. E aí, começa a cair todos os cabelos de uma vez. Em vez de cair um pouquinho todo dia, cai tudo de uma vez, né? Em período bem curto de tempo. Às vezes, também, o que pode acontecer, a pessoa tem uma comorbidade, tem algum outro tipo de doença. Às vezes, tem uma alopecia androgenética, então, uma tendência a calvície. Então, vai cronificar, vai piorar essa tendência, a pessoa vai cair aquele monte de cabelo, depois ela não vai conseguir recuperar mais, porque já tem a tendência da calvície, né? Às vezes, tem alguma doença associada, uma doença autoimune. E não somente a queda de cabelo. Outros sintomas estão relacionados à contaminação pelo vírus no pós-Covid. A demora prolongada de recuperar o olfato e o paladar, além da falta de atenção e aquela sensação de estar mais esquecidinho, também estão na lista. Relatos de confusão mental, fadiga excessiva, problemas com a memória e até a tosse contínua, mesmo meses após a contaminação, tem chamado a atenção de alguns pesquisadores. Agora, um novo estudo, publicado em um periódico internacional, identificou que 23% daqueles que tiveram a Covid-19 desenvolvem o quadro, conhecido como Covid-longa. Além disso, a obesidade e a perda de cabelo durante a infecção são alguns preditores para o problema. A pedagoga Persília notou sequelas como essas no pós-Covid. Queda capilar. Eu tive uma perda da memória também, eu achei que a minha memória reduziu bem. Eu tive muita dificuldade no aprendizado que eu estudo, aí eu tomei umas medicações e melhorei. É a perda de memória recente? Isso, recente. Fica esquecidinha? Fica, esquecia, bastante coisas. Desatenta? É, deixava a panela queimar, essas coisas assim. A filha dela, a Nicole, de 13 anos, também. Bom, eu meio que tô tendo dificuldade para aprender as coisas. Do nada, assim, eu esqueço. A minha mãe fala alguma coisa para mim, eu esqueço. Ela, ai, Nicole, pega um negócio ali para mim. Eu vou no outro canto. Eu acabo esquecendo. Já o Jefferson observa outros sintomas persistentes desde a sua segunda contaminação. A memória é um pouco... Já não era muito boa. Agora, parece que deu uma piorada, né? Mas, dor de cabeça, bastante. Coisa que não era comum, né? Agora, dor de cabeça, falta de ar, essas coisas piorou bastante. Aí, de vez em quando, você ainda tem esses sintomas? Não, direto. A boa notícia é que, quanto à queda de cabelo, há diferentes tipos de tratamento que podem reverter a situação. Muito bem, fica a dica aí para você, né? Os homens se preocupam com essa questão da queda capilar, né? Muito importante essa matéria. Obrigado, Tati. E olha, mais um grupo prioritário foi aberto nessa semana para vacinação contra a Covid. Se enquadra nesse grupo. Se você se enquadra nesse grupo, na verdade, ainda não se vacinou. Presta atenção nessa reportagem que eu preparei para você. Assim como decidido em reunião técnica da Comissão Intergestores Bipartite e um encontro extraordinário, realizado no dia 15 de julho deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a aplicação da quarta dose contra a Covid no município. Todos os munícipes que se enquadrarão nesta faixa etária podem procurar as unidades de saúde do município para se vacinarem. A segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose, é aplicada em pessoas com pelo menos 35 anos e profissionais de saúde. É necessário ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses. Em Três Lagoas, os usuários devem comparecer às unidades de saúde das 8 às 16 horas e nas unidades de saúde da hora, das 8 às 18 horas. De acordo com Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização de Três Lagoas, nesta fase, os imunizantes utilizados serão Pfizer, AstraZeneca e a Janssen. A outra faixa etária também que liberou hoje, nessa data de hoje, foi de 35 anos mais. Então, a quarta dose para 35 anos mais da população geral. Então, a quarta dose também está disponível em todas as unidades já citadas, as unidades de saúde, saúde na hora, para essa população, com os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e a Janssen. Então, são esses três imunizantes que a gente pode estar aplicando a terceira e a quarta dose. Os documentos necessários para a imunização são documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação do Covid, cartão do SUS e, para aqueles profissionais de saúde, algum comprovante de vínculo de trabalho que alegue a atuação no ramo. Segundo Fernanda, para aplicar as doses, a Secretaria segue um cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde e, para esta fase em específico, a aplicação é feita com o imunizante que estiver disponível pelo Estado. Na verdade, é assim. A gente segue uma orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente pode aplicar tanto um imunizante como o outro, né? O imunizante que está disponível. Ele vai fazer a eficácia que o outro, do mesmo jeito, terá. Também acaba tendo a disponibilidade e a distribuição que o Estado nos manda. Então, ele pode mandar um pouco mais de um imunizante e pedir para que o outro imunizante seja direcionado a um outro público, como, por exemplo, dos adolescentes na terceira dose, que é a com a Pfizer. Muito bem. É importante que você se ligue nessas dicas, tá? Então, você que tem aí acima de 35 anos, você já pode se vacinar com a dose de reforço, tá? E lembrando, você pai e você mãe também, que nós temos as doses já liberadas para as crianças de 3 a 5 anos, tá bom? Então, pode vacinar o seu filho e a sua filha aí, tá bom? Beleza? Fica ligado nessas dicas aí e juntos nós vamos aí combatendo o coronavírus da melhor maneira. Vamos falar agora de sorte. Você tem sorte? Ah, você tem sorte? A sorte está batendo na sua porta? Eu tenho uma dica super especial para você. Bora fazer aquele joguinho no MS Cup? Quarto sorteio, quem ficou sozinho com a Fiat Toro, mais 200 mil reais, foi o Edenilson Lopes, de Três Lagoas. Parabéns, Edenilson, que baita sorte, hein? E o MS Cup está aqui em Três Lagoas, no bairro Santa Rita, que é de onde saiu o quarto sorteio dessa semana. O pé quente está aqui do meu lado, é o seu Edenilson, que ganhou sozinho uma Fiat Toro, mais 200 mil reais. Mas, seu Edenilson, como é que está seu coração? Está saindo para fora, está explodindo. Uma sorte dessa, graças a Deus, é maravilha para nós. Eu parei para comer um espetinho num barzinho, uma tardezinha, e de repente chegou um senhor para vender, né, que era o nome dele, seu João. E ele perturbou tanto, tanto, tanto que eu nem acreditava, né? E aí eu já estava perdendo a paciência com ele, e aí a hora que ele saiu da calçada para ir embora, eu chamei ele de volta. Chamei ele e comprei esse título, comprei um só. Graças a Deus foi a minha sorte. O plano agora é que a gente já estava bem precisado, né? Principalmente aqui a nossa casinha, é uma casinha bem, vamos dar uma boa reformada. E eu pretenderia sempre fazer uma cozinha para minha esposa trabalhar, né, para nós tocar a vida. E ficar de boa, né, com esse carrão aí também, né? Fazer que nem outro passear bastante, divertir muito, né? A gente comprando, a gente está ajudando o hospital, né? E todo mundo tem essa boa sorte, né? É só comprar aqui, uma hora dá certo. E o MSCAP está aqui em Três Lagoas, no bairro Santos Dumont, na Laisla Variedades, que é de onde saiu o quarto sorteio da última semana, e a gente tem um convite para vocês. Vem, que é pé quente! É, rapaz, e como Três Lagoas tem sido pé quente, viu? Tem muitos três lagoenses que já ganharam, e muitos que ainda não ganharam, mas que compram e depositam a sua sorte aqui, ó, nesse título de capitalização. Então, você que está acompanhando a gente, vale a pena você comprar, porque, além disso, você ainda está ajudando o Hospital do Amor, né? Então, faça a sua parte, compre, cruze os dedinhos aí, quem sabe você não é o mais novo milionário aqui de Três Lagoas. Eu já adquiri a minha, essa aqui é minha, viu, Mari? Isso aqui eu não vou dar para ninguém, não, isso aqui eu vou guardar. É, tem mais uma aqui, se você quiser, tá? Então, assim, vamos postar, né? Vale a pena postar. Quem sabe uma dessa, né, o Rodrigo Lucas não fatura aí uma... um T-Cross. Tem o T-Cross, mais 30 mil reais, enfim, é um carrão aqui. Para você, tá? Então, compra o seu título de capitalização, deposita a sua sorte, que vale a pena. Você viu aí, né? Os três lagoenses estão com o pé quente. E olha, gente, os anúncios feitos nos últimos dias sobre a redução de tributos federais na gasolina e de alíquota também no ICMS de vários produtos essenciais vão impactar os números da inflação em Mato Grosso do Sul, viu? Edson Lazzarotto, gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de derivados também de petróleos e lubrificantes do Estado. Ele fala sobre essa redução no preço da gasolina. Vamos conferir. Os anúncios feitos nos últimos dias sobre a redução de tributos federais na gasolina e de alíquotas do ICMS de vários produtos essenciais vão impactar os números da inflação em Mato Grosso do Sul. Edson Lazzarotto, gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo e lubrificantes do Estado, fala sobre a redução no preço da gasolina. Novamente, os consumidores terão uma grata surpresa a partir do dia 20. Ocorre que a Petrobras, através de nota, informou ontem que reduzirá o preço do combustível, da gasolina especificamente, em 4,9%, que equivale em torno de 13 a 14 centavos em média. Importante frisar que esse realmente é uma queda de preços do produto e não de impostos como foi os anteriormente, a semana passada foi reduzido. Então, esperamos que os outros produtos, tanto o etanol como o diesel, também sigam a mesma linha e tenhamos outras quedas futuramente. Em um mês, o preço da gasolina já caiu cerca de R$ 1,50 em Mato Grosso do Sul. O combustível hoje é encontrado na faixa de R$ 5,35, com alguns locais custando até R$ 5,29 na capital. O economista Leandro Luan Gomes explica como a variação do preço do combustível vai se comportar nos próximos meses. O grau de diminuição dos preços vai depender muito de postos para postos e de distribuidoras para distribuidoras e até mesmo de localidades, até mesmo nível de concorrência local, por exemplo. A formação dos preços da gasolina é um pouco mais complexa. Ele é destinado, ele é consequência de uma cadeia produtiva um pouco mais longa. E, logicamente, vai depender também não somente da estratégia daquele posto de gasolina que ele queira adotar, mas também, talvez, de um estoque um pouco mais antigo que ele queira, de um preço de uma distribuidora que talvez não adote a diminuição da Petrobras, por exemplo. Mas, acredita-se que, ao longo desses próximos meses, a gente tem uma diminuição de até 5% dessa gasolina. Sobre as reduções no preço da gasolina ou na energia elétrica, algumas pessoas já dizem sentir diferença nas contas no final do mês. Estava muito caro, né? A gasolina, o preço da gasolina. E também a energia, também, né? Eu acho que deu uma economizada de um básico já. Ah, já começa a diferença, né? Porque o combustível estava impossível, né? Agora deu uma melhorada, né? Dá para melhorar um pouquinho mais, né? Mas, com certeza, já vai ajudar. Na gasolina, a gente está vendo que realmente teve, né? E, realmente, deu uma diferença bastante grande. O supermercado, quase nada. E energia, a gente está esperando, né? Faz tempo que tem a promessa, e a gente está esperando essa promessa aí da energia, né? Que essa aí pesa muito, né? Já o vendedor autônomo Felipe Carvalho diz que, para ele, mesmo com as reduções, a situação difícil ainda não mudou. Ah, eu, sinceramente, na minha opinião, está tudo a mesma coisa. Está tudo a mesma coisa, está tudo a mesma situação, nunca muda. Ah, está difícil, misericórdia. Você vai comprar um pacote de arroz no mercado, está com uns 20, 25 reais. Eu comprova arroz no mercado de 6, 7 reais. Hoje, você vai lá no mercado, você não compra nenhum açúcar. Você vê, ó, eu fiz a compra semana passada, após eu fui com 100, não deu para comprar quase nada. A redução na alíquota do ICMS em Mato Grosso do Sul teve também impacto no preço da energia elétrica para alguns consumidores, conforme o governo do estado. Na luz, a mudança será para consumidores que utilizam mais de 201 kWh por mês. Para os que utilizam menos, a tributação já era de 17% e, dessa forma, não haverá mudanças. O economista Eugênio Pavão fala por quanto tempo esse patamar de redução no preço vai durar nas contas de energia. É, provavelmente, até o começo do ano que vem, com as chuvas, talvez reduz o preço graças ao aumento do reservatório de água para as usinas. Então, no começo do ano, ele pode cair um pouco mais. Mas, até lá, tem que depender da política de preço das empresas de energia. A redução dos tributos federais nos combustíveis e na energia elétrica pode impactar diretamente nos índices da inflação. O economista explica como isso deve acontecer nos próximos dias. Como está sendo a SELIC o principal programa de governo para controlar a inflação, então, provavelmente, a inflação vai ter uma queda lenta e gradual durante um período. Mas, em algum momento, vai ter que elevar de novo a taxa SELIC. Então, isso vai reduzir a inflação, mas a economia vai diminuir. Ou seja, o PIB vai ser afetado. Para a inflação cair mais, tem que depender dos outros produtos, alimentos, habitação, etc., para poder cair junto. Então, a queda vai ser bastante pequena em relação, porque não depende só do combustível, mas do conjunto geral de preço. ...no bolso do consumidor final, né? Somos nós, porque a gente não aguenta mais pagar tanta coisa, um valor absurdo, né? Gasolina alta. Você vê, o rapaz falou aí na matéria sobre o preço do alimento também, lá nas alturas, complicada a situação, né? Mas vamos fazer o seguinte, Mari, vamos fazer o seguinte, Mari. A gente que está acompanhando aqui, o pessoal que está participando com a gente, né? Diretor, a foto, foto não, né? Não temos foto agora, né? Mas vamos então fazer a chamada para o pessoal participar com a gente. Pode colocar o WhatsApp na tela, então? Participa conosco, né, Mari? Com certeza, 500 reais. O que você faria com 500 reais? 500 reais? Rapaz, 500 reais, eu acho que... Numa sexta-feira... Ah, dá para fazer um churrasquinho legal, né? Dá, né? Dá, dá para fazer um churrasquinho. Tem conta? Ah, dá para quitar uma continha. E look, vai comprar? Ah, look, tem que melhorar o look, né? Claro, óbvio. Então, ó, participa com a gente, 92344539, tá bom? Vamos às nossas participações, então? As nossas participações depois do intervalo, né, diretor? Vamos depois do intervalo com as participações, mas participa conosco, tá bom? Vamos então com imagens das ruas de Três Lagoas, tá aí para você, ó. Imagem da rua João Gonçalves de Oliveira, nesse momento 29 graus, um calorão aqui na cidade de Três Lagoas, tá bom? A gente vai para o intervalo, a gente volta já já na sequência. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Você como eu, eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé, só acreditar, comprar e acreditar. Eles já ganharam, você pode ser o próximo, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro, sorteios, 10 mil reais em cada. Do quarto, sorteio um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. What's 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora Muito bem, estamos de volta com o nosso TVC Agora. E olha, nós estamos com essas duas musas aqui maravilhosas. Que honra receber a Ana Cristina, né? Tudo bem, Aninha? Tudo certo? Muito joia. Nós estamos aqui porque na semana passada, uma ouvinte, uma telespectadora do RCN Notícias foi a contemplada, né? Da promoção Pix Verde Amarelo e como a gente sabe, a gente fala todos os dias, na sexta-feira acontece a grande final, grande sorteio, né? De todos aqueles que foram selecionados durante a semana, durante todos os programas dos veículos de comunicação do Grupo RCN. Na semana passada, a sortuda foi a Marilenir, do bairro Paranapungá, ouvinte do RCN Notícias, que eu apresento diariamente na Cultura e na TVC, das 6h30 às 8h da manhã e agora chegou o momento da gente saber quem é o contemplado, a contemplada dessa semana, né, Ana? Lembrando a você que está acompanhando a gente pela TVC, nós estamos ao vivo agora na Band FM 93.3 e também linkados agora com a Cultura FM 106,5, tá? Então nós estamos em cadeia, você, ouvinte aí que está acompanhando a gente também, vai saber junto conosco quem são os sortudos aí que vão faturar essa bolada nesse fim de semana, vão começar o fim de semana, com o pé direito, né, Mari? Com o pé direito e com dinheiro no bolso. Com certeza. Ô, bom, hein? Ah, é bom demais. O que você faria com o Quinhentão? Olha, Quinhentão, final de semana, assim, não ia pagar a conta, não, né, gente? Não, não ia, né, Mari? Um look, um suco de cevada, eu acho que nós merecemos, né? Um chá verde, né? Um chá verde. Essas meninas, eu vou te contar. Ah, conta a gente deixa, assim, no meio da semana, né, Mari? A gente nem estava contando com esse dinheiro, né, Ana? Pra quê? É cheio de terequetê, essas meninas, eu vou te contar. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos então para o sorteio, os quinhentos reais, o pessoal que comprou nas lojas, que participou, né? Então agora nós temos aí o sorteio dos quinhentão. Atenção, você que participou durante toda a semana na nossa grade de programação, você cruze os dedos, porque é agora. É agora, Mari, vamos lá. É agora. Computador aí, carregando. Carregando, carregando. Quem será? Será homem? Será mulher? Estou torcendo por você de casa, hein? Vamos lá, vamos lá. Tá aí, ó, é uma mulher sortida. A Adriana Araújo Ferreira, do Jardim Alvorada. E olha, ela comprou lá na Trilhas da Amazônia. A vendedora foi a Ivinha. Ivinha, você também leva 200 reais pra casa, hein? Saiu 700 reais, então. A Adriana Araújo Ferreira, do Jardim Alvorada, e a vendedora Ivinha, da Trilhas da Amazônia, faturou aí os 200, né? E agora? E agora vamos para o participante, né, da nossa programação aqui, do Grupo RCN. De qual programa vai ser hoje? Ai, quem sabe. Bom, só faltou sair o pulseira, né? A semana passada foi do RCN Notícias. Será que não vai dar RCN Notícias de novo, hein? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que pode ser também agora. Eu confesso que eu estou ansioso, que eu estou torcendo para os meus telespectadores e os meus ouvintes. Mas vamos lá, vamos lá. Podemos, então? Vamos nessa, diretor? Carregando, computando, cruzindo os dedos. Você em casa, você que está acompanhando a gente pela Band, você que está acompanhando a gente pela Cultura. Vamos lá. Ai, meu Deus. Está chegando, está chegando. Chegou! Camila de Lima Guedes, do Santos Dumont. Ela participou do Bom Dia Cultura com o Antônio Luiz. Olha aí, Totó. Gente, Totó, vou te contar uma coisa. Camila, ganhou, faturou, então. Está aí. Porque assim, ganha quem compra nas empresas, ganha o vendedor, ganha quem participa da programação. E claro, que a partir de agora a gente já abre a nossa participação para você já começar a interagir, já começar a mandar aí o seu acervo, o seu recadinho para na próxima semana, quem sabe, você não esteja na sexta-feira aqui com a gente, né, meninas? Pois é, mas olha, continue participando do RCN Notícias, aqui do TVC Agora, do Pulseira de Prata, porque as chances aumentam, viu? Então, boa sorte para vocês e até na próxima sexta-feira. E lembrando que terça-feira, Rodrigo e Ana, nós vamos entregar aqui ao vivo no TVC Agora, viu? Muito bem, então você fica ligadinho, fica ligadinho aqui, que a gente vai entregar essa bolada. Eu espero que você e o senhor, minha gente, pelo menos para um churrasquinho, né? É, pelo menos isso. E eu convido mais uma vez, então, os ouvintes, telespectadores do RCN Notícias para que continue participando. Lembrando que o WhatsApp da Cultura e da TVC para concorrer pelo RCN Notícias é o 999840163 e a senha do RCN Notícias, eu vou aproveitar aqui... Eu tô vendo, hein? A audiência do TVC. Mãe, fala, você também. Vou aproveitar a audiência do TVC. A senha do RCN Notícias é Ótica Especializada e Catar. Com uma dessas senhas, você já vai estar concorrendo a 500 reais. Adorei, tá certo. Muito bem, Aninha, obrigado, viu? Um abraço pra vocês, bom fim de semana. Igualmente, Ana, muito obrigada. Valeu. Gente, o negócio é o seguinte... E agora, eu fico, eu saio, como é que é? Pode ficar aqui comigo? Posso ficar? Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Ó, eu tenho, eu e a Mari, nós temos um recadinho pra te dar atenção. Vamos trazer pra você... Você gosta de chocolate, Mari? Eu gosto. A Tati já tá trazendo aí uma matéria pra gente de chocolate amargo. Você já come? Adoro. Eu passei a comer tem poucos dias, viu? Tem poucos dias. Amo. Vamos chamar ela, vamos chamar ela aqui pra chamar? Vamos se convidar. Vem pra cá, vem pra cá. Você, você... Não, ela vai na... Agora, ela vai pra casa sua. Então vamos, vamos lá. Pode chamar, pode rodar, vai lá. Chama aí, faz o... Boa tarde, boa tarde pra você aí de casa. E hoje o bate-papo é com os chocólatras, os e as, né? Porque tem muita mulher chocólatra também, eu tô nessa lista, mais ou menos. Não sou tão fã assim de chocolate, mas tem muita gente que é. E aí, eu tenho uma pergunta pra você, pra fazer pra você aí de casa. Será que a gente pode comer sem culpa, todo santo dia, um chocolatinho? Mas e aí, qual chocolate? Ao leite, branco, meio, amargo, amargo, é porque são tantas as opções? Bom, eu levei essa dúvida pra quem entende do assunto, pra uma nutricionista funcional aqui da nossa cidade e eu vou trazer agora a reportagem completa sobre os mistérios do chocolate. Bora acompanhar. Em pó, em creme ou na sobremesa já pronta, o tradicional brigadeiro ou doces mais refinados da alta confeitaria. Não importa a apresentação, o que importa mesmo é que ele, o chocolate, é sempre o protagonista e rouba a cena. A pergunta que não quer calar, você é chocólatra, gosta de chocolate? Gosto. Come todo dia? Todo dia. Esse é o doce predileto? É o dos melhores, é o melhor doce que tem. Qual que é o seu chocolate favorito? É o branco, lá que tá branco, isso. Adoro. Come todo dia? Todos os dias, se puder. E qual que é o chocolate que você gosta? É o leite, o meio amargo, o branco? O leite e o branco. O que vier? É, ué. Sendo chocolate, tá ótimo. Adoro chocolate demais, meu Deus. Come todo dia? É, às vezes come todo dia, mas essa aqui eu acho que come mais que eu. Mais um chocólatra aqui em Três Lagoas é o Jânio, gosta mesmo? Muito, com certeza. Todo dia você come um chocolatinho? Todo dia não, mas pelo menos umas três vezes na semana sim. E qual que é o chocolatinho que você gosta de comer? É o leite, o branco, o meio amargo? Eu gosto de 55%, o que não é muito amargo, mas também não é muito doce. Eu quero saber se o casal é chocólatra, se a mulher gosta de chocolate, se o namorado gosta de chocolate, gosta de chocolate, Maria? Sim, muito. E o namorado? Adoro. Então o presente tá garantido, já sabe como agradar. Com certeza. Qual que é o seu chocolate favorito? É o leite, o branco? Difícil mesmo é encontrar alguém que não goste de chocolate e que consiga resistir a um doce como esse. A boa notícia é que consumir o chocolate é muito além do doce paladar, faz também muito bem a nossa saúde. Alguns estudos conseguem comprovar que além do prazer que consumir o doce causa em nós, também se consumido com moderação. E numa alta concentração de cacau, o chocolate pode nos proporcionar uma série de benefícios pra nossa saúde. Só que aí, precisa ter essa atenção. O chocolate precisa ter uma alta concentração de cacau, senão ele vai de mocinho a vilão. Afinal, quem é que resiste a um chocolatinho após o almoço? Ou um chocolate quente pra aquecer os dias frios? O doce é bem-vindo a qualquer hora do dia, em qualquer ocasião. Mas, será que a gente pode mesmo comer um chocolatinho todo santo dia? Quem responde a pergunta é a nutricionista funcional, Pamela Camargo. Quando a gente pensa em saúde, dá preferência pro chocolate amargo. Mas, não tem problema se esse paciente não tem nenhum quadro patológico, de vez em quando está consumindo esse chocolate ao leite, o chocolate que ele goste, eu só sempre falo pra não consumir o chocolate branco. Porque ali não tem nada de cacau, de chocolate, né? Por dia, eu sempre oriento a estar consumindo 25 gramas de chocolate ao dia, desde que esse chocolate tenha uma maior concentração de cacau. Então, mais ou menos de dois a três tabletes de chocolate. Os quadradinhos, sabe? Então, isso eu sempre passo após o almoço, ou no meio da tarde, pra tirar aquela vontade de doce. Eu posso comer meu chocolate todos os dias. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Alguns tipos de chocolate podem trazer benefícios pra saúde, desde que consumidos com moderação. Estudos já indicaram que o cacau é, sim, benéfico pra saúde. Ele não apenas é fonte de antioxidantes, como também ajuda a regular a pressão arterial, e até mesmo a prevenir o declínio cognitivo. Mas os humanos não consomem o ingrediente puro. Na verdade, ele é misturado a uma série de outras substâncias pra gerar o famoso chocolate. Por isso, atenção! O chocolate amargo, ele vai ter uma concentração maior de cacau, uma concentração menor de açúcar, e vai ter, geralmente, uma concentração menor de aditivos químicos. Já o chocolate ao leite, ele vai ter muito mais açúcar. Geralmente, ele tem uma maior concentração de leite, também, por isso que ele fala ao leite. E ele vai ter uma maior concentração de aditivos químicos, né? Que são os aditivos que vão conservar esse chocolate. Sempre o amargo, né? Ele não precisa ter uma concentração muito grande de cacau. Porque quanto maiores as concentrações de cacau, mais amargo ele vai ser. Então, o chocolate de 50% já tá de bom tamanho, tá? Ele vai ter vários efeitos aí no nosso corpo, efeitos anti-inflamatórios. Ele aumenta os níveis de serotonina, né? Que é o hormôniozinho do prazer. Ele auxilia... O cacau, ele tem muita função de cardiovasculares. Então, ele auxilia na melhora desses quadros. Então, sempre optar pelo chocolate amargo. O chocolate mais amargo, ele tem ferro, tem uma concentração maior de magnésio, de zinco. Já o leite, pelas considerações do açúcar, ele vai sempre ter uma menor concentração dessas vitaminas e minerais. E, claro, do cacau, que é o principal ativo ali. Então, o chocolate que não tem uma concentração maior de cacau, ele vai ter maior concentração de leite e de açúcar. Nesta confeitaria de Três Lagoas, o chocolate meio amargo é a preferência da maioria dos clientes. Segundo, a atendente Nicole dos Santos. O que eu percebi mais é que até crianças gostam mais de chocolate meio amargo. Tanto pra adulto, tanto pra criança, que eu me pressionei demais, né? Crianças nem querem ter interesse com chocolate meio amargo. Quem se conhece gosta de chocolate ao leite, esses tipos de coisa. Até isso eu me pressionei. Chocolate meio amargo é o que mais sai. Seu chocolate meio amargo tá no paladar do Três Lagoas? Tá no paladar do Três Lagoas. Tá comprovado. Pode comer em paz o seu chocolatinho, desde que seja uma pequena quantidade e do tipo amargo ou meio amargo. O docinho vai auxiliar a sua saúde e, de quebra, garantir que permaneça bem humorado. Hum, deu água na boca, Thais. Tá até babando. Ah, não. Eu amo. Mas eu confesso pra você que eu amo chocolate amargo, mas eu gosto daquele bem docinho. É meio amargo? Ao leite. Ao leite. Nossa, isso é maravilhoso. Mas você falou que você gosta do branco. Ah, o branco é uma delícia. O branco é uma delícia. Por quê? Pura gordura e açúcar, como é que vai ser ruim? Mas é gostoso. Tudo que é gostoso, né? Tem um ditado que fala que é gostoso. Mas, ó, vai testando. Vai ali 50%, 60%, 70%. Vai treinando o seu paladar. Com certeza, vamos fazer isso. Fechou? Fechou. Bom fim de semana. A ti também. Segunda-feira, eu tô de volta. Beijo pra todo mundo de casa. Excelente final de semana. Tamo junto. E olha, gente, atenção que eu tenho um aviso imperdível pra te dar. Tem alerta de oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis pra você deixar o seu ambiente com mais cor. E olha, do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só em julho, hein? Então, ó, presta atenção que o alerta de ofertas na Casa das Cores vai começar, tá bom? Lá você encontra tinta latex, velo mais, lata 18 litros. Rende até 500 litros, né? É, metros quadrados, desculpa. 500 metros quadrados por demão a partir de R$ 269,90. Ó, você que tá precisando renovar a cor do seu piso? Eu tô precisando renovar a cor do piso do meu apartamento. Vou passar lá. Tinta pra piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Tem também esmalte sintético velo cor, galão 3 litros, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos de várias cores, tá? Isso, lembrando que é a pronta entrega, a partir de R$ 79,90. Então, você que tá acompanhando a gente, vá até a Casa das Cores e aproveite, tá bom? Agora o alerta de ofertas, não perca. Casa das Cores, casa com você. Lembrando que eu tô precisando da guinada no meu apartamento. Acho que eu vou dar uma passadinha lá e vou aproveitar essas super promoções imperdíveis pra esta sexta-feira e pra todo esse finalzinho de julho lá da Casa das Cores. Um abraço ao pessoal da Casa das Cores que estão acompanhando a gente. Tamo junto, tá bom? Ó, o negócio é o seguinte, vamos ver quem tá interagindo aqui a nossa programação, participando com a gente, mandando aí a sua selfie. O pessoal tá mandando a selfie, Mário? Como é que tá aí? Com certeza, o pessoal tá participando em peso aqui do TVC Sextou, né? Todo mundo aí de olho no final de semana. É uma delícia. Pois é, vamos, vamos então? Vambora. Vambora. Vambora, vamos nessa. Vamos a participação, olha, esse daqui é o Ricardo Chará, aqui do nosso cinegrafista Ricardo. Não é Mali, não é Mali igual o Ricardo não, né? É Ricardo Fregulha. Ricardo Fregulha? É, é da Maromba também, é da Maromba? Ah, aí sim. Ô, Ricardo, um abraço pra você, tamo junto. Um abraço, Ricardo. Ele é lá do bairro Nossa Senhora Aparecida e falou que acompanha todos os dias a nossa programação. Um abraço, Ricardo, obrigada pela sua participação, viu? Aparece mais aqui, manda mais céu. Tamo junto. Vamos lá, tem mais? Temos. Ah, tava faltando isso. Você tá pronto? Ah, tava faltando, né? Final de semana, um bolinho de bacalhau, entendeu? Um chá aqui no cantinho, entendeu? Já vamos deixar, deixa aqui pro pessoal, pro produção, já colocar aqui, né? Preparar, sexta-feira tem que ter, né? É? Aqui em cima da banquinha. Você não tem que ter uma ótima ideia? Não. Mas eu acho que essas pessoas que mandam pra gente, como o Marcelo Batista, é que tem que trazer. Verdade. Marcelão, traz pra gente aí. Marcelo, um abraço pra você, viu? E ó, bom apetite aí, porque tá com uma cara boa, viu? Maravilhoso, olha isso. Cara muito boa. E ele tá aqui com a geladinha aqui. É um suco. É, vamos falar que é o suco. É um suco, é um chá. Um suco de levada. Tem mais? Temos, temos mais participações aqui. Ó, bom dia, Mari e Rodrigo. Quem mandou foi a Mari Lenir. Sabe quem é a Mari Lenir? Eu já ouvi falar da Mari Lenir. É que ela ganhou no programa da Ana, na semana passada. Verdade, ô Mari Lenir. Você é sortuda, hein, menina? E ó, pra quem tá acompanhando a gente, tá vendo aqui, ó, ela falou, bom dia, Mari Rodrigo. Automaticamente ela já recebe aí lá no celular dela, ó, o nosso link da nossa promoção. Então você que recebeu, só clicar, preencher. A palavra-chave aqui do TVC agora é Sete Farma ou México, viu? É, quando tava o Israel aqui, colocava musiquinha do México, né? Na camura. Não. Porque eu vim hoje, não temos. É porque tem Sete Farma também, entendeu? É uma das empresas que tá aí participando dessa promoção que é de peso. Então a gente tá ajudando aí. Muito bem. Vamos pro intervalo então. E na sequência tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? RCN. E esportes. Não sai daí não. Volta já já. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado R$ 109,90. Chuveiro Hidra Multitemperatura R$ 119,90. Turbo PVC Esgoto 100mm R$ 94,90. Parafusadeira Furadeira Bosch R$ 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix. A partir das 11 horas. Durante a programação...